Roda Canela recebe Feira Cultural no fim de semana. O atrativo turístico, que oferece uma vista exclusiva de 360 graus da região a uma altura de 52 metros, terá uma programação cultural especial neste final de semana, incluindo shows musicais. No sábado, dia 31, e no domingo, dia 1º de setembro, o evento recebe a partir das 10 horas Feira Cultural com venda de livros, discos de vinil, flores, aromas e outros itens no pátio da Roda Canela. Além disso, no sábado, o DJ Red se apresenta no atrativo, e no domingo é a vez do grupo Falson Folk, ambos a partir das 15 horas. Em dias de chuva, a programação pode sofrer alterações. A Roda Canela está localizada na rodovia Gramado Canela, no Parque Mundo a Vapor.